Eu me preocupo muito com as crianças e a juventude brasileira que não tem espaços de lazer, de esporte e de cultura. É por isso que eu procuro ajudar todas as cidades para que criem esses espaços. Todo deputado tem uma cota de recursos do orçamento federal para fazer emendas na área que ele desejar. Nós temos priorizado a saúde. 50% dos recursos que a gente encaminha, a gente encaminha para a saúde. Mas também a gente encaminha para atividades sociais e o esporte é uma delas. Aqui na região do Rio Pequeno nós mandamos recursos para fazer infraestrutura, onde a gente fez aqui a grama sintética, reforma nos vestiários e agora está terminando de colocar a iluminação. Se não estiver estudando, não joga aqui na escolinha. Então, há uma troca. E hoje muitos me abraçam aqui com 30, 35 anos, que falam assim, eu estudei por causa de você. Eu tenho minha família hoje por causa de você. Obrigadão. Obrigado, senhor João. Termina a luta. Estamos aí. Obrigado. Obrigado com 12 milhões de reais.